E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal Hoje Resolvi Mudar E hoje eu tô aqui atendendo a pedidos pra fazer uma reação ao K-pop Já aviso pra vocês que assim, eu sempre gostei de música de anime Sempre gostei de música japonesa Então, bem provavelmente eu vou gostar Essa playlist que a Amy mandou foi uma seguidora lá de Portugal Então, beijo pra Portugal E eu não ouvi as músicas ainda Eu só separei as músicas que ela me mandou E eu vou ouvir a primeira vez aqui junto com vocês Então vamos lá Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo do vídeo A lista completa das músicas E vou deixar a playlist também direto no YouTube Caso vocês queiram ver E bora assistir isso aí Gosto, gosto Vamos pra próxima É tipo boy band, assim Gostei Nossa, que lugar lindo desse clipe Blood Sweet Tears Que profundo Muito bom o som Bom, eu acho que essas músicas aqui vão virar minhas músicas da faxina Da próxima faxina Isso é uma introdução bem longa, assim Tipo, mas criando uma história mesmo Gostei muito Big Bang 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 Meu, os clipes são super mega produzidos Achei incrível Bem, bem, bem Bem, bem, bem Bem, bem, bem Garotas, garotas Quero ver garotas Música Dá vontade de te levantar e sair dançando Gosto, gosto Bumbaya Eu acho que eu conheço essa música, hein Muito bom Próximo Agora, Twice Chichi Baby Nossa, esse daqui O que eu mais gostei foi do clipe, assim Ele é bem uma história mesmo Ai, que bonitinha a fada Agora, Exo Monster Gostei do som Gente, é muito Backstreet Boys, assim Coreano, de sério A minha referência é Backstreet Boys Acabou, gente Essa foi a última música E cara, eu gostei pra caramba Eu já achava que eu ia gostar Mas, assim, o som é bem mais atual do que eu imaginava Assim, é... Sei lá, é porque eu tô acostumada a ouvir pop americano, né E, enfim E já vou botar algumas dessas aqui nas minhas playlists da faxina, gente Porque dá umas músicas, assim, que dá vontade de movimentar o corpo Eu gostei muito Galera, eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo Foi uma coisa bem diferente aqui pro canal Mas valeu super a feira pra conhecer essas músicas E se gostaram, já sabe, né Curtam, compartilhem E se inscrevam aqui no canal Se ainda não forem inscritos Beijinhos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau